Chegou! Nossa índola! Bem-vinda! Bem-vinda! Que prazer! Bem-vinda! Olá! Muito bem-vindos a mais um Fundo do Baú e hoje a honra aqui de receber uma das maiores jogadoras de basquete da história do nosso país, a Paula. Médica Paula, bem-vinda, viu? Obrigada! Um prazer estar com você aqui nesse programa tão diferente. Você é de guarda-coisa ou não? Não. Não? Bem esquecida com as coisas. Talvez seja uma grande oportunidade de começar... Quando você foi arrumar, ir pegar, separar, foram vindo as lembranças? Foram, foram. Quando você faz o convite, a gente tem que refletir o que vamos... O que vai trazer, né? É muita coisa, mas às vezes tem algumas coisas que marcaram, né? Nossa, tô super curiosa pra conhecer um pouco mais da história da Paula. Paula, você, aliás, é o Magic Paula, veio por causa do Magic Johnson, né? Que vocês foram ali, contemporâneos, né? É, foi uma... Eu acho que foi uma... Talvez uma homenagem de um jornalista brasileiro, o Juarez, que escrevia pra Gazeta Esportiva, e foi ver um jogo meu no Ibirapuera, e sentou ao lado de um outro treinador, de um cara que tava treinando a equipe peruana, mas era brasileiro, e falou, nossa, essa menina me lembra o Magic Johnson. O Juarez já, na hora, pegou e começou a colocar nas matérias, né? E pegou. Todo mundo acha que foi o Luciano do Vale, mas não foi, porque o Luciano também gostava muito de NBA, de Lakers, era torcedor do Lakers e tal, e o Magic Johnson jogava pelo Lakers, mas não foi o Juarez que acabou dando esse nome, e foi pegando, assim. E ele é um pouco controverso, porque muita gente acha que é muito americanizado e tal, e não é unânime, não. Mas, assim, como não fui eu que me autodenominei Magic Paula, eu acho que diferencia um pouco, né? Porque a gente, no esporte, depois a gente teve algumas, tiveram algumas Paulas, né? No vôlei, principalmente, muitas jogadoras, Ana Paula, Paula, Paula Pequeno, então, eu acho que deu uma diferenciada. Foi ótimo, não? Total, Magic Paula, total. Olha, a Paula trouxe tanta coisa bacana, e coisas grandes que não couberam o baú. Então, bom, antes, eu tento pedir aqui, olha, pro pessoal se inscrever no canal, pra você curtir esse vídeo, já desde já, já dá um like aí pra gente, compartilhar essa história que a gente vai conhecer aqui, da Magic Paula, e também mandar seus comentários, suas sugestões, o que você tá gostando, quem que você gostaria de ver, sendo entrevistado aqui no nosso fundo do baú. Tá bom? A gente tá esperando a sua sugestão, e a sua participação é sempre muito importante pra gente. Então, agora, vamos ao baú da Paula. Você quer começar aqui pelo baú ou fora do baú? Eu acho que fora, porque não dá pra eu falar da minha vida sem falar da minha infância, né? Começar pelo começo. É, eu nasci numa cidadezinha do interior de São Paulo, que se chama Oswaldo Cruz, uma cidade de 30 mil habitantes. Olha que festeira, hein? Eu era, assim, eu brinco que eu era super festeira e tal, gostava de carnaval, eu não tinha dois anos aí, já ia pro matinê, e minha mãe e as amigas, os vizinhos, a gente gostava de cada dia ir com uma fantasia diferente. Aí eu tava com um grupo de meninas, e no outro dia a gente se vestiu de índio, aquelas coisas, né? E eu sempre, assim, brigava com a minha mãe, depois que eu cresci um pouco mais, acho que tinha uns 10, 12 anos, que eu queria ir pro clube à noite, no carnaval à noite. Aí depois que eu podia ir pro carnaval, eu virei uma molona, ah, não, não quero, não vou sair. Acho que o esporte também, né? Te deixa diferente, tem que descansar, tem treino, tem... É porque você me passa uma imagem de uma pessoa tímida. Eu sou. Você é, né? Ah, eu sou assim, porque eu gosto de sentir um pouco o território, depois eu gosto de contar piadas, eu sou uma pessoa... Se solta. Eu me solto, mas não gosto de chegar chegando, eu sempre chego tentando analisar um pouco os lugares, então eu me considero uma pessoa tímida. Então carnaval hoje, nem pensar. Ah, gosto de carnaval de rua, assim, já fui, eu acho que o carnaval do Rio a gente tem que ver, né? É uma experiência na vida, né? Que bonitinha. Aqui em São Paulo também está crescendo muito e os blocos voltaram, né? Agora, o carnaval de clube que era bom, não tem mais, né? A gente ficava querendo pegar confete aí, né? Ah, ah, ah. Ela me manda e tal, era... Era muito... Foi muito a minha infância, né? E você tem irmãos? Nós somos quatro mulheres, eu e mais três, eu sou a segunda. Ah, ah. E todas jogaram basquete. Jura? É. E assim, mas as que seguiram como profissão mesmo, foi eu e a Branca, a mais nova, inclusive, a Branca foi medalhista olímpica, também comigo no mesmo ano que a gente conquistou a medalha olímpica de prazo. Que máximo! E por que todo mundo jogava basquete? Era coisa do teu pai, da tua mãe? De onde é que veio isso? Não, na verdade, em Oswaldo Cruz, se montou um time de basquete masculino e como a cidade não tinha muito lazer, não tinha muito... A gente começou a frequentar os jogos e eu via os meninos treinando no clube. E aí resolveram montar um time feminino. E minha irmã mais velha, a velha Cássia tem seis anos a mais que eu. E a Cássia começou a treinar esse time feminino. E eles não me deixavam. Ela tinha 16 e eu tinha 10. E eu... Só que assim, me tornei meio autodidata, assim. Eu ia pro clube, via os meninos treinar, chegava em casa, pegava a bola e tentava fazer igual. E aí eu insisti, 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 todo dia que tinha treino, eu tava lá pedindo pra treinar. E eu acabei... vencendo pelo cansaço. Aquela insistência. Eu comecei a treinar. Eu tinha acho que 11 anos quando eu comecei a treinar com as meninas. E aí primeiro jogo eu já fui titular. Então minha irmã mais velha começou. Depois a Cássia saiu, foi fazer faculdade em Santos. E de educação física. E eu acho que quando você tem alguém na família, os mais novos acabam se espelhando e querendo. E aí veio a Dudé, e aí veio a Branca também. Mas assim, só profissionalmente eu e a Branca que seguimos. E quando eu comecei a me apaixonar por basquete, eu pedi pro meu pai fazer uma cesta em casa, no fundo do quintal. Como ele não me atendeu, eu falei, ah, vai no clube, você brinca no clube. Porque era assim, meu dia era um período na escola, outro período ia pro clube. E um dia eu tô voltando da escola, eu vi uma casa sendo reformada, e ali tinha um lixo que ia ser jogado... E eu vi uma tampa de vaso sanitário, de madeira, não achei de madeira, por isso que eu trouxe essa. E quando eu olhei pra tampa, eu achei muito parecida com a cesta. Sensacionalmente. Porque antigamente se usava muito aquelas tampas de madeira, no vaso sanitário. E aí eu pus embaixo do braço e levei pra casa. E aí eu cheguei em casa, a gente tinha uma parreira de uva, e lá eu peguei um martelo no prego, e preguei a cesta. E eu arrumei uma bola que passasse nesse buraco. Que legal, gente! E aí quando meus pais... Eu... Começou a escurecer meus pais. Meu pai tinha um jornal e uma gráfica na cidade, e minha mãe era funcionária pública. Quando eles chegaram, depois das seis do trabalho, eu tava lá com um monte de velas em volta, tentando fazer cesta. E minha mãe escutava, aí vinha aquelas velas, e eu falei, o que tá acontecendo aí? Será que estão fazendo uma cumba aí na pia? Mas era eu tentando dar meus primeiros arremessos. Então minha primeira cesta, na verdade, foi uma tampa de vaso sanitário. Que bacana! O que você começou a treinar? Foi aqui que eu... Aí depois o meu pai, acho que se sensibilizou, acabou fazendo uma cesta, uma tabela no fundo de... Muito legal, gente! Que ideia, né? Olha, quando a pessoa quer, ela dá um jeito, né? Olha, dá um jeito, né? Tem que ter criatividade também. Tem que ter criatividade. Muito legal! Você acha que você foi meu predestinado, assim, pra essa coisa do basquete? Ah, eu acho que talento. Acho que talento... Eu acho que talento... Não consegue seguir a carreira. E assim... E se dedicar, né? Totalmente, né? Se você for pensar, mais de 40 anos atrás, meus pais... Mas minha mãe teve, assim, uma intuição de que eu seria jogadora mesmo. Porque eu saí de casa com 12 anos pra jogar basquete. Eu fui morar fora de casa com 12 anos. Porque minha mãe achava que se eu ficasse em Oswaldo Cruz, eu não teria chance de crescer, de evoluir. Não ia jogar. E assim, não participava de campeonatos mirim, infantis... Aí você foi pras cidades próximas, né? Fui pra Assis, que era 100 quilômetros de Oswaldo Cruz. Eu fui morar na casa do técnico, no mirim, da esposa dele, que também era professor de educação física. E eles tinham duas filhas que jogavam. Então, eu acabei indo pra lá. Foi muito difícil. Eu chorava, eu não entendia por que que eu tenho que brincar longe de casa, né? Por que que eu tenho que estar aqui, eu não posso ficar na minha casa. Aquilo pra mim era uma brincadeira, né? Mas aí eu comecei pra escola, comecei a treinar, jogar, e viajava muito, né, gente? Viajava muito. Aí tem uma coisinha aqui no baú. Essa combi no baú. Essa combi no baú. Deixa eu ver. Porque assim, meu pai tinha uma combi. E... A gente andava muito de combi. E meu pai tinha uma... Uma gráfica e um jornal. E o jornal era... Era... Semanal. Então, a gente se entregava no sábado, domingo. Distribuía com a combi. E às vezes os meninos não iam pra trabalhar. Então, ele pegava a gente, abria a porta da combi, amarrava assim, e a gente saía... As filhas distribuindo o jornal. E a combi, na verdade, acabou por algum tempo levando o time de basquete também de Oswaldo Cruz. Minha mãe ia dirigindo pra levar, porque o time não tinha condição de pagar e tal. Então, assim, a combi teve uma... Uma presença muito forte na minha vida. Depois, comecei a jogar em Assis e tudo. E a gente viajava de Piruacombi. Acho que até meus 17 anos, a gente viajava de Piruacombi pra jogar. Então... É, era muito comum, né? A combi tem um... E assim, a gente ia de férias também. Vinha pra Santos, pra Guarujá. Vinha de Kombi, a família. Então, ia pra Presidente Prudente na casa da minha tia, no Natal. Todo mundo na Kombi. É, o saco de presentes e todo mundo na Kombi. Então, a combi foi muito marcante na minha vida, na minha carreira, né? Quando criança, a Kombi foi algo que foi muito presente. É verdade que você foi com 14 anos pra seleção? Sim. 14 anos pra seleção adulta, né? É. Eles fizeram uma renovação... Gente, mas como é que pode 14 anos, né? Não, eles fizeram uma renovação total. Muito bonitinha. Do basquete feminino. A Kombi do meu pai era cinza e branca. Mas eu não encontrei a cinza e branca. E também não dava pra eu trazer uma Kombi aqui. Não, foi bem representada. Tá bem representada. Uma gracinha. Nossa, eu também lembro demais de Kombi. Uma pena que hoje tem tão poucas. Era um carro, realmente, mil e uma utilidades. Família, assim, né? Família grande. É, é. E eles fizeram uma renovação e... Tiraram toda a geração anterior e... Começaram... É... A renovar mesmo. E aí entrou a minha geração aí da Hortência, né? Eu tinha 14, a Hortência tinha 17. E então, eu fui muito cedo pra seleção. Eu nem passei pra uma seleção juvenil e nada. Já fui direto pra adulta. Foi uma loucura, porque nós passamos quase 15 anos pra ganhar o primeiro título, né? Isso ninguém conta, assim. Ah, sabe que a gente foi campeã americana, mundial, medalhista olímpica, mas nós ficamos com um período de quase 15 anos pra ganhar o primeiro título, que foi aquele com o Fidel Castro. Tá aqui a camisa... Nossa, aquela imagem icônica, né? A entrega de medalhas foi a execução do hino nacional brasileiro e o Fidel faz questão de sair fotografado entre Paulo e Hortência. E aqui ele tá dizendo, vocês simplesmente explodiram o meu time. Essa é a camisa que você tava usando? É, eu fiz algumas réplicas, porque às vezes eu faço doações, assim, pra instituições que querem fazer... Leiluar, tal. Leiluar, tal. Então eu fiz algumas réplicas, mas essa foi a que eu julguei mesmo. Então, aí, assim, a gente tinha sido bronze e prata nos pan-americanos anteriores. E lá em Cuba que a gente acabou... Com ouro, né? Com ouro e foi assim, eu falo que ele não foi o título mais importante da nossa carreira, mas foi o que mais marcou, assim, por conta daquela cena com o Fidel Castro, que ele quebrou todo o protocolo na entrega de medalhas, aí pediu pra virar, depois pediu por Têncio virar, aí pediu pra gente descer do pódio e conversar com ele, então, na verdade, eu acho que essa cena matou a nossa conquista do ouro, assim, né? E ficou marcado. Eu acho que sempre que tem pan-americano, a gente é obrigado a contar daquele momento. Deixa eu ver, gente, isso aqui, nossa. E foi uma conquista importantíssima, né? Difícil, né? Vocês venceram Cuba, né? Era em casa, Cuba jogando em casa. Cuba jogou contra os Estados Unidos. E Cuba era o timaço, né? É. É. Cuba perdeu muito da sua força nos últimos anos, o próprio país passa por um momento difícil, acho que o esporte, que era algo que eles tinham muito forte, vem passando por um momento de transição. Nossa, demais. A original, hein? E a gente acabou, eles acabaram tirando os Estados Unidos na semifinal, a gente tirou o Canadá e fomos jogar final contra as cubanas, e as cubanas americanas. E foi a partir daí que eu comecei a usar a minha faixinha na cabeça. Ah! E ficou uma marca registrada, assim, né? De usar faixa e tal. E por que a partir daqui? Não sei, não sei. Assim, tava num período que eu deixei o cabelo crescer um pouco mais, ele me atrapalhava, aí eu comecei a usar faixa, e ficou uma marca registrada a minha, né? Na quadra era a faixinha, escrito Magic Paula e tal. Então essa aqui eu joguei por muito tempo, e já joguei depois, minha carreira toda, com a faixa. Muito bacana, muito bacana. É verdade, só que era uma marca sua. Magic Paula. Muito legal, Paula. Ficou lindo o logo, né? O primeiro troféu meu, ali tem a foto do meu pai me entregando, né? Que legal. Esse foi o troféu do quê? Foi um torneio de lance livre que teve, e eu fiquei em segundo lugar. Ah! Então, assim, aí tava meu pai me entregando. Menino de tudo, nossa senhora. É, tinha acho que 11 anos aí. 10 anos, com apenas 10 anos, ganhou seu primeiro troféu. E aí minha irmã, branca, que jogou comigo, pegou, o troféu tava com uma asinha meio quebrada, ela mandou recuperar, e mandou fazer esse... Tipo um pódiozinho, né? Um layout, ficou bem legal. E ela me deu de presente. Muito bacana. Foi uma surpresa, assim. Fica pendurado na sua casa? Fica na estante, não pendurado, não. Eu, assim, até... Pesado, é pesado. Até uns 7 anos atrás, eu não tinha nada em casa, meu, assim, de troféu, de nada. Aí uma amiga foi em casa e falou, e eu não acredito. Como é que você não tem nada aqui que... Aí eu fui obrigada a... pôr umas fotos... Mexer no seu baú. As principais conquistas. Muito bacana. Então esse foi o meu primeiro troféu em que eu guardo com... Seus pais são vivos ainda? Os pais já faleceram, meu pai já há 18 anos, e minha mãe tem... em 2012, 25 anos. 5 anos, é. Nossa, orgulho total pra eles, né? Nossa. Meus pais eram super. Foram os meus maiores fãs, incentivadores, assim. Porque fazer esporte, fazer basquete há 40 anos atrás, esporte pra mulher mesmo. Era muito preconceito, né? E eles sempre me incentivando, sempre... sempre me colocando pra frente, apoiando, me levando. Olha, eles... Eu vim jogar Jundiaí e eles vieram. Depois que minha mãe aposentou e tal, eles vieram, fomos pra Piracicaba, e eles não foram. Aí quando chegou em Piracicaba, eles falaram, agora a gente não sai mais daqui, vocês. É aqui que a gente vai ficar, é aqui que a gente vai terminar nossos dias, né? Então eles acompanhavam, eles iam... Porque assim, como eu comecei muito cedo, né? Eles queriam estar presentes na fase de adolescência. Até precisavam, né? Você era muito novinha, né? Então assim, eles sempre acompanharam. Foram... Minha mãe é fanática, assim. Era super fanática. Ai, que bacana. E agora nós vamos pra qual? Ah, vamos pela ordem, pela sequência, acho que é esse time aí que foi maravilhoso. O final coube no baú. Que é o título de campeão mundial. que a gente... Esse foi a Austrália? Foi a Austrália. Foi a Austrália. Fomos totalmente desacreditadas. Porque assim, pelo histórico mesmo, dos mundiais anteriores, né? Mundial a cada quatro anos, a gente sempre era décimo, décimo primeiro. E a gente foi nesse... A gente nos... A gente nos preparou muito pra esse momento. E ninguém acreditou, assim, que a gente chegou. Tinha sido... Um mês antes do Senna, a gente tinha perdido o Senna. O país estava ainda naquele momento, a gente também. E depois, um mês depois desse campeonato, começava o mundial de futebol nos Estados Unidos. Então, assim, ninguém falou da gente. Ninguém falou. Ninguém estava muito... Ninguém estava muito... E, assim, a gente acabou... A TV acabou passando os jogos a partir da semifinal, um pouquinho antes da semifinal, porque ninguém comprou pra transmitir os jogos. Não acreditava. Não acreditava. E a gente foi ganhando, ganhando, ganhando. Quando viram, a gente estava chegando na semifinal. Aí a Band acabou passando os jogos. A Band... O Ministério do Vale com toda a emoção dele. Um time maço esse. Foi um time que a gente acreditou sempre que a gente podia chegar, mas era tudo muito difícil pra gente. Não tinha intercâmbio, não tinha apoio, não tinha... Patrocínio. É, aquela coisa de sempre. E a gente... Ainda é? Ainda é. Muito assim, né, Paula? Muito pior agora pro feminino, né? Você acha? Pior? Eu acho. Por quê? Ah, porque na nossa época ainda tinha a influência de jogadoras talentosas. A gente cobrava demais a ação dos dirigentes, né? Hoje eu acho que a geração é muito mais acomodada. O que vier tá bom. E a gente não tem um campeonato que é divulgado. Não tem um campeonato forte. O número de jogadores... É, o número de jogadoras é muito aquém do que se deveria, né? Não se faz um trabalho de base com criança. Então vai ficando pra trás, né? É. Pra você ter uma ideia, o último pódio que o Brasil subiu foi em 2000, na Olimpíada de Sidney. Nossa. A partir daí, foi o quarto lugar no Mundial, só, e depois... Você foi um tempo do Ministério dos Esportes, né? É, eu fiquei seis meses lá. E foi em 2000 e... 2003. 2003. Não já faz tempo. E não foi uma... Ah, na verdade, foi uma experiência muito ruim pra mim, porque... Eu, quando parei de jogar, eu tinha feito educação física, eu fui pra área da gestão, fui me especializar na gestão do esporte. Quando eu pintou essa oportunidade, de eu ser secretária de esportes no Ministério, né? Eu via uma chance da gente... Claro, de mudar, né? ... massificar o esporte, porque eu acho que o papel do... do poder público, eu acho que é investir na base, né? É oportunizar pra todos. E assim, eu vi que meu papel lá era um... Me exigia um papel muito mais político do que técnico. E eu jamais tive esse perfil, né? Falo o que eu tenho vontade de falar e... eu não engundo nada que eu acho que tá errado. Então, assim, foi uma experiência muito ruim. Frustrante. Frustrante. Eu acabei voltando após seis meses. Fiquei dez anos aqui no Centro Olímpico, em São Paulo, onde eu fui diretora. Onde a gente trabalhava com dez modalidades, mil atletas. Aí era um trabalho mais de formação mesmo. Um centro que é bancusteado pela Prefeitura de São Paulo. Em paralelo a isso, o meu instituto, né? Tô no instituto há 13 anos. A gente tá desde 2004 num trabalho social totalmente diferente. Eu falo que eu... A minha vida é uma linha no tempo, né? Eu começo brincando, me torno profissional e volto com a instituição com um perfil mais educacional, mais desenvolvimento humano. Esporte com valores. Esporte como... Quem acredita que ele pode mudar a vida das pessoas independente se virar um bom atleta ou se for... Profissionalizar ou não. Profissional. Acho que esporte é muito bacana que desde pequeno a gente aprende valores que vão... que tatuam a gente a vida toda, né? Temos agora um último aqui. É, foi algo que a gente cobiçou há muito tempo. Gente, que emoção. Tá segurando isso? 92. Foi a primeira Olimpíada do basquete feminino. Nunca o basquete feminino brasileiro tinha conseguido ir. Nós ficamos em sétimo entre oito equipes e aí depois, quatro anos depois, em Atlanta, a gente ganha a medalha de prato. Fizemos a final contra os americanos. Pode tirar. Ai, nossa. Pode puxar. Só puxar assim? Só. Nossa, que demais, né? Isso aqui é a glória, né? É a glória, né? Ah, eu acho que é assim... Quando você fala pra um atleta que faz isso profissionalmente, né? É o desejo de todo mundo. E Atlanta foi assim, ó. Olimpíada de Atlanta é 1996. Foi legal, porque foi assim, também culminou com o encerramento da carreira minha e da Hortência e a gente conseguindo uma medalha em Olimpíada que era algo que até então pra gente parecia que tava muito longe, sabe? A gente nunca conseguia classificar pros Jogos Olímpicos. Nem classificar, né? Que de ar... Tinha um pré-olímpico mundial e a gente sempre ficava no meio do caminho, assim. Mas essa veio pra fechar. Não foi com chave de ouro, de prata, mas pra gente não. Não, exatamente, né? Chegaram longe demais, né? Chegaram longe demais. E isso você guarda onde? Isso fica em casa. É, né? Fica em casa. Eu, assim, não gosto muito de sair com ela porque se me roubarem se fosse alguma coisa eu não tenho réplica de nada. Claro. Fica em casa, assim. Nossa, obrigada, hein? Obrigada por ter trazido. Não, imagina. Imagina. É uma... Realmente, não tem como. Não tem como fazer outra. É. Né? Nossa. Demais. Teve jogadoras que já levaram pra eventos pra alguns lugares e acabaram perdendo. Então, eu morro de medo, assim, mas... Nossa, com certeza. Como você é especial... Ah, muito obrigada, querida. Muito obrigada. Paula, eu te agradeço demais. Nossa, muito bom conhecer mais a sua vida. Eu te admiro como esportista. A sua personalidade também, apesar da gente não ter, né, grande intimidade, mas eu sempre admirei esse teu jeito mais... mais encatado mesmo, mais quieta, mais observadora, né? Então, um prazer poder pegar nessas coisas todas que foram tão marcantes na sua vida e eu acho que um esporte nacional e feminino, principalmente, né? Eu agradeço de estar aqui com você porque eu acho que é um programa diferente e, assim, eu acho que saber, né, que nós todos temos um passado, né? A gente tem que respeitar esse passado, não esquecer desse passado. porque foi ele que fez com que a gente chegasse qualquer um de qualquer profissão e, em algum momento, alguma coisa instalou ali que você escolheu o que você queria fazer na sua vida. Sim, sim. Então, eu acho que é muito importante isso, a gente relembrar um pouquinho. É mostrar esse caminho, né? Mostrar esse caminho. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. Tudo de bom, querida. Gente, que delícia. Adorei estar aqui com a Paula. E vocês gostaram? Dá uma curtida aí nesse vídeo, compartilha para os seus amigos, para os seus familiares, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e aperta a notificação, o sininho ali que você sabe que sempre que surgir uma novidade, um vídeo novo, você vai ser notificado, vai poder acompanhar logo de cara, de primeira mão. Tá bom? Nosso fundo do baú volta na próxima terça-feira. A gente vai estar esperando você. Especialíssimo esse de hoje. Estou super feliz de vocês estarem aqui com a gente. Tchau, tchau. Paula, como esse é um programa de recordações, a gente vai tirar uma selfie aqui com essa polaroide pra você guardar de recordação desse nosso programa, desse nosso furo do baú. Adorei, obrigada. Espero que você guarde como um bom momento. Vou guardar, com carinho. Obrigada. Obrigada, querida. Foi um prazer, uma honra de ter aqui. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu me casei. Cara, foi um dia especial. Porque é... que delícia, coisa boa, né? Muito, muito.